Um celular que está com a tela quebrada, né? E como eu distinguei, nesse caso, que a tela está quebrada? Como podemos ver, eu já retirei a película. A dica que eu vou dar hoje é muito importante também. Ao tirar a película, tome muito cuidado, porque as películas ficam bem grudadas e conforme o tempo elas grudam mais na tela, você pode, na retirada, trincar, ou até mesmo quebrar o LCD, que seria responsável pela imagem. Eu estou com uma tela do iPhone 7. Cada tela tem um modo, um jeito de trocar. Nesse caso aqui, a tela tem os encaixes, né? Como aqui em cima, como vocês podem ver aí no vídeo, essa tela é somente encaixada, ela não vai nenhum tipo de cola. Ela tem os encaixes nas laterais. Ela tem um encaixe superior e inferior. E são colocados dois parafusos embaixo. Como você poderia explicar para o cliente que ele quebrou a tela? Ele vai chegar reclamando que o aparelho não ligou, ou se está aparecendo a imagem, ou se está com trincos, ou se não funciona o toque na tela. Se realmente não funciona o toque na tela, pode ser que só trocando um touch, né? Que vários modelos tem, que seria o vidro, a tela voltaria a funcionar. E se não tiver aparecendo a imagem, teria que trocar a tela completa, que seria o touch e o vidro. O vidro e o display, que seria a imagem. Eu recomendo que qualquer tipo de tela, mesmo que seja fácil ou mais difícil, você procurar uma assistência. Porque ele vai ter mais as dicas importantes para você não queimar ou estragar esse aparelho na troca de tela. Você fala que é fácil, mas você não tem as dicas importantes para você fazer essa troca de tela. Se você gostou dessa dica, clique no link na descrição do vídeo e você será direcionado para a página do curso. Aí você já pode começar agora mesmo.